Música Oi gente, mais um vídeo de Clash Royale E dessa vez pessoal, eu trago aqui pra vocês um vídeo pra estar falando das novas cartas no Clash Royale Bom, vocês perceberam algumas coisas mudaram aqui no canal, né? Intro, layout, enfim Então se você não viu o vídeo de ontem, eu vou deixar ele aqui na descrição e também nas telas finais Porque eu explico tudo o que aconteceu, mas termina de ver esse vídeo antes porque vale a pena Não é segredo pra ninguém pessoal, vão ser lançadas 3 novas cartas A Bruxa Sombria, o Morcego e também o Feitiço de Cura Só que uma coisa me chamou a atenção pessoal Há um tempo atrás o Supercell tava mandando carta nova de 2 em 2 semanas Devido a complexidade de lançar uma carta nova dentro do jogo por causa dos seus atributos, de todo o seu design Aquele videozinho que vem junto com ela A Supercell resolveu aumentar esse período de 2 pra 3 semanas Tendo uma semaninha aí de folga a mais pra estar lançando as coisas novas E pessoal, cá entre nós, deve ser muito complicado você fazer todo o design e equilibrar uma carta com o jogo Porque vamos lembrar, quando uma carta forte e OP é lançada dentro do jogo Toda a estrutura dos decks são alteradas Fato disso, lembra só quando aquele Bárbaro de Elite maroto levou aquele buff E transformou todos os decks porque todo mundo passou a usar Bárbaro de Elite Pois então, isso pode acontecer com uma carta nova E é realmente isso que a Supercell teoricamente quer evitar Ela quer fazer uma carta que seja forte Mas também que não seja melhor fazendo com que o jogo inteiro gire em torno dela E eu tenho que confessar que eu tô deverasmente espantado pessoal Bom, vocês sabem aquele slot que anuncia qual a próxima carta que vai ser lançada E quantos dias faltam pra essa carta ser lançada Estão todos cinzas A gente não tem nenhuma informação de qual vai ser a próxima carta E também quanto tempo vai demorar pra ela lançar Eu realmente espero que esse prazo não ultrapasse o de 3 semanas Porque aí a gente ficaria um pouquinho de tempo sem receber as novidades De acordo com o cronograma do Clash Royale Mas eu acredito bastante que isso tenha sido devido a Guerra de Clans A Supercell teve que corrigir muitos bugs Isso com certeza atrasou um pouquinho E também vamos lembrar que o baú de ligas dessa temporada Acabou bugando um pouquinho E isso pode ter atrasado um pouquinho o cronograma Mas claro pessoal, a Supercell deve estar trabalhando nisso Mas aí que tá lançada a dúvida Quando a gente vai ter carta nova O morcego, o feitice de cura, a bruxa sombria Qual carta nova vai ser? E outra coisa que eu também tô curioso pra saber É quando vai ser o próximo balanceamento Porque a gente já tá um tempinho aí sem receber balanceamento Nas cartas a gente tem algumas cartas que podem sofrer grandes alterações Então eu quero saber a opinião de vocês pessoal Confesso pra vocês que eu tô realmente bem ansioso pra tá fazendo um deck E testar um morcego que dessas cartas aí é a que me chamou mais atenção Muito devido porque eles vão tomar o lugar de os servos em muitos decks Porque eles são os esqueletinhos aéreos e eles com certeza vão ser muito úteis Então eu tô bem curioso pra saber em relação a essas informações E eu tô aguardando aqui ansiosamente Qualquer novidade eu trago pra vocês pessoal Mas comenta aí embaixo Quando você acha que a nova carta vai ser lançada? De acordo com o que eu tô vendo aqui gente Não tem nenhuma data prevista Quem sabe daqui uns 20 dias Eu tô chutando bem alto Pode ser que venha a semana que vem Pode ser que venha daqui duas semanas A gente não tem notícia nenhuma Mas vamos aguardar Supercell por favor lança isso logo tá Que eu realmente tô ansioso A carta nova aqui sempre fica batendo forte Ainda mais feitiço de cura no Clash Royale Que é uma coisa que eu nunca pensei que seria lançada Mas é isso aí pessoal Já vai deixando seu like aí nesse vídeo Também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E se você viu esse vídeo até aqui Comenta a hashtag Intronogo Que aí eu vou saber que você viu esse vídeo até aqui E muita gente comentou a hashtag arroz no vídeo de ontem E é isso aí pessoal Obrigado e valeu Falou! Tchau! 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 Tchau!